Uma aventura cheia de magia e emoção. Apoio RBS TV. Olá, bom dia! Já estamos de casa nova, mas ainda não vou mostrar pra vocês não. O novo Jota começa 15 pro meio-dia e é nesse horário que você vai ver as novidades e se informar de tudo que é notícia no Estado nesse comecinho de semana. Bom, vocês já sabem que o Marco vai ser meu parceiro no programa todo, né? Então vem pra cá, Marco. Vamos adiantar alguns assuntos aqui pro pessoal? Com certeza, Cris. Eu quero começar destacando o frio. A semana começou gelada, teve geada, sensação térmica negativa na campanha, mas o dia tá lindo lá fora. Olha só, a nossa imagem ao vivo de Porto Alegre com muito sol. Olha só, nós vamos contar também que Leandro Boldrini, que cumpre pena pela morte do filho Bernardo, passou pro regime semiaberto e está em casa com tornozeleira eletrônica. O nosso novo comentarista Rodrigo Lopes vai falar sobre a polêmica das escolas cívico-militares que devem ser mantidas aqui no Estado, né? E pra quem anda de ônibus, tem notícia boa, viu, Cris? Hoje, 16 linhas vão aumentar o número de viagens pra atender melhor os usuários. Esperamos vocês. Até lá.